Quantas pessoas estão impedidas de seguir a Ressus por causa de um nóvio, de uma nóvia? Há pessoas que, para realmente seguir e servir a Ressus, tendrão que renunciar a este noviásgo, porque esta nóvia ou este nóvio lhe impide de seguir a Ressus? Quere viver na prostituição, na fornicação, que é o sexo antes do matrimônio? Ou és uma pessoa que não tem o mesmo propósito? Por exemplo, eu fui novo de uma mochata que sabia de meus propósitos de servir a Deus e ela não queria. E Jô era apaixonado por ela. Pero Jô era apaixonado a um mais por Ressus. Porque foi ele que me salvou. Foi ele que transformou a minha vida. Não há homem, não há mulher que possa transformar a nossa vida. Por mais apaixonado que você esteja. Por ele, o contrário, se esta persona não tem o mesmo propósito de fé de lo suyo, é porque não é plano de Deus. quando Deus põe uma pessoa em nossa vida para ser nossa pareja ou nossa esposa ou o marido de uma mulher, os dois têm o mesmo propósito. Os dois têm o quê? Porque o que une uma pessoa de Deus a la outra é o propósito. Não é propriamente dito o que um sente por o outro. É o propósito. Não é por acaso que ele disse que um não deve poner-se em julgo desigual com o incrédulo. E, às vezes, este incrédulo está na igreja. Não tem o mesmo propósito. Não tem a mesma fé. Nunca, nunca se enamore ou entre em um novo viasgo com uma persona que, seu nível espiritual está aqui e o nível espiritual desta pessoa está aqui. Aqui. Porque você tendrá que descender ou barrar e você tem que buscar alguém que este como? Porque o que nós outros queremos em uma relação é que a pessoa nos ajude. em nossa fé. E se você entra em uma relação, você está aqui espiritualmente falando, você entra em uma relação com uma pessoa que está aqui, você não vai crescer. Você vai. e todas as pessoas de Deus querem crescer. Querem o quê? Crescer. Ah, o bispo, a mim me gusta la muchacha, ela muchacha. Então, espere. Se você crê que és de la voluntad de Deus, és plan de Deus, espere que é o que jogue? o que ele jogue?